E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Drops MD. Eu me chamo Emílio e no programa de hoje a gente vai estar falando sobre todos os detalhes do que aconteceu de melhor no mês de outubro lá nos nossos sites. Então segue o vídeo aí para ficar por dentro de tudo. Pessoal, quem nos acompanha sabe que a gente não vive só de YouTube. A gente produz muito conteúdo para fora daqui. Um deles é o nosso site de quadrinhos chamado MD Comics. E no mês de outubro a gente teve o lançamento do personagem Boca, produzido por Antônio Laurelo. É isso mesmo, um personagem autoral lá no nosso site. Então se você quiser estar dando uma olhada, vá lá conferir porque tem tirinhas, charges e animações. Um personagem muito bacana que adora fazer trocadilho. Para você que me acompanha sabe das minhas piadinhas ruins, então vá lá dar uma olhada porque tem muita coisa legal, tá bom? E não esquece de deixar um comentário lá no projeto dele porque está muito legal. Bom, como vocês puderam perceber, nesse mês de outubro a gente teve o tema Alunos e Mestres que foi uma homenagem ao dia das crianças e ao dia dos professores. Onde a gente buscou, sintetizou essa ideia nessa temática. E a gente produziu muita coisa legal. Aqui no YouTube a gente teve todos os programas com essa temática. Teve o lançamento da revista MD Club, que é uma revista digital que faz parte do nosso clube de benefícios. Então você quer acessar, quer saber como faz para acessar todo o conteúdo que a gente produziu? Já já eu explico, vou falar primeiro tudo o que teve de legal nessa revista, tá bom pessoal? Bom, a gente teve o quadrinho dos tartarugas ninjas. Então se você quer ver como ficaram as tartarugas ninjas no nosso traço, já acompanha lá porque ficou muito legal. Tivemos também matérias exclusivas feitas pelo site da Livros Vikings e da Outra Jovem, isso mesmo. Paulo Marçal e Cláudio Galbino fizeram matérias exclusivas para dentro do MD Club. Então se você quer ler, quer saber um pouco mais como que teve o relacionamento de Piccolo e Gohan, né? Cláudio Galbino escreveu. E como que era a educação na era viking. Então se você quer saber de detalhes disso daí, acessa lá que tem essas matérias muito bacanas. Na nossa revista a gente tem também tutoriais, além das dicas de desenho dos 5 dicas, você teve uma extensão dentro da revista, onde tem um passo a passo de como fazer um personagem em pose dinâmica, que é o tema desse mês. Outro conteúdo legal que tivemos é um tutorial, que é a sequência dos 5 dicas do programa que a gente tem aqui. Aqui também tivemos uma extensão com essas dicas, onde a gente fez como fazer pose dinâmica e como fazer um personagem, né? Uma mistura dos bichos lá do mundo de Avatar, da lenda de Amy, né? Que tem a mistura da cabra com gorila, que ficou muito legal. Então se você quer saber como fazer, acompanha lá que ficou muito boa essas dicas. Tivemos também a animação do episódio 2 do Charlie. Antes era Charlie, agora é Charlie. É uma ação feita por Tiago Bastos, né? O personagem ficou muito legal, né? Um ciclope com temperamental. Então ficou muito bacana. Então se você quer ver como ficou essa animação, confere lá. E por último, eu queria convidar vocês a visitarem a nossa galeria. É isso aí. Todo mês a gente vai ter uma galeria com um tema diferente. E o tema que a gente fez, alunos e mestres, né? Da cultura pop, lá no nosso site. Então é uma galeria de desenhos. Quer fazer parte dessa galeria? Já já eu explico como fazer. Mas visita lá porque ficou muito legal ter um desenho. Eu fiz um desenho, por exemplo, eu fiz um desenho do Chaves com o Seu Madruga. Aí teve a Lu que fez o desenho do Chaves e do Kiko com o Professor Girafales. A gente não combinou. Ficou lá muito legal. Então ficou um pedaço com trabalhos muito bacanas. Bom pessoal, além da galeria, se você quer ver como que você faz pra participar e conferir todo esse conteúdo, como que você faz? Aí a gente deve estar pensando, já lá vai me vender coisa, né? Não, não, não. Aqui na Mundo Design a gente produz conteúdo pra você curtir, desfrutar. Não só isso, compartilha com seus amigos. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de ficar pagando cursos e tudo mais a todo momento. Mas lá a nossa revista MD Club tem conteúdo exclusivo pra você e gratuito. Basta você acessar e se cadastrar. Pessoal, é muito simples. Se cadastre lá. Então eu vou pedir no seguinte. Faça numa conta de Gmail porque facilita pra acessar. Porque outras contas podem dar problema e você vai ter que cadastrar novamente. Então, se não tem uma conta lá, cadastre uma conta. Cria uma conta de Gmail que vai ficar muito mais fácil. Pessoal, é o seguinte. Todo mês a gente vai ter uma temática diferente. Agora que está indo no mês de novembro, o tema são criaturas folclóricas. Então, volte visitar o conteúdo do MD Club porque já nesse mês vai ter conteúdo novo. Então não perca, tá? Além disso, a gente vai ter um programa novo do MDCast. Então não perca aí que o conteúdo é muito legal. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês visitem o site, confiram todos esses detalhes e depois voltem aqui no vídeo e comentem. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse conteúdo que foi feito com muito carinho. Principalmente o design que está muito bonito, que foi feito pela Adriana Oshiro, que ficou super bacana. Bom pessoal, agradeço a todos que me acompanham até aqui. Vou pedir para vocês acompanharem os vídeos que eu vou estar deixando aqui do lado. E foi um prazer, tá? Vou ficando por aqui. Um abraço e falou. Até a próxima. Tchau, tchau.